Hoje é hora de bateria, precisamos de você, na principal área de Vieta, na área de lavastar o céu. Hoje é hora de bateria, 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 hoje é hora de bateria. Certa feia, ele desativou bateria alto, vamos ver quem vai ganhar, bateria alto ou Certa feia. Segura aí João, agora deixa eu fazer a medição aqui de um veículo, tá? Segura aí João, agora deixa eu fazer a medição aqui de um veículo. Aguarda aí João, então sai o Jean Vitor de Melo. Tá fazendo uma avaliação. Só um minutinho ali. Bota o carro e dá bateria alto pra direita. Vem ficar aí, só bota pra dentro. Então, continuando, Jean Vitor de Melo do grupo, tanto que vem, João Pessoa. Abelone, vira o carro daqui a pouquinho daqui. A propriedade do circo aí passou na tonalidade dos carros baixados, sem bola. Eu me prestei com 40.5. Agora estava de bala, se for possível, que é amarelo. Beleza, velho? Eu agradeço a hora da ciência que, também, tiver bem, que está sendo sucesso. Eu sou o que? A sorte, cara. Eu sou o que? A gente tá no prazo. Eu sou o que? 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 Está funcionando agora com as informações de 100 mil reais. Daí a Bruna, nossa repórter, a Sara, também está live. Atualizando as informações de nosso site. Mastra.com.br